E aí galera, hoje trazendo pra vocês aí um upgrade de uma CPU Gamer, que o cliente tinha aí o Ryzen 3600 e atualizando ele para o Ryzen 7. E aí no caso nós vamos trocar aí tanto a placa-banha, processador, memória, mas no caso nós temos que fazer a desmontagem completa do equipamento, exatamente porque o cliente também estava atualizando um cooler, antes era um air cooler, ou seja, a refuseração era feita a ar, e aí no caso ele também está colocando um outro a ar. Porém esse outro a ar que ele está colocando, ele é mais sofisticado, então assim, devido até o próprio processador, ele é um air cooler mais potente. Então nós temos que fazer uma desmontagem completa da placa antiga e fazer a montagem completa dessa nova CPU, digamos assim, né. Então a placa-banha, processador, as memórias também estão sendo trocadas, então o cliente tem uma atualização de tudo. Já aproveitamos aí no caso apenas um FSD que havia, o cliente também optou, conforme a nossa indicação, para ser colocado aí um M2. E aí nós já estamos fazendo aí a instalação aí da placa-mãe no gabinete, apresentando as notificações, colocando aí os carros, ficou bem diferente a máquina em termos de performance, né. E aí com vocês então a gente vai sempre aí conferindo um ou outro detalhe, usando o panoai, aí acertando aí toda a parte do cabiamento, também é importante para os carros ali. Totalmente atualizados, né, né, na nossa montagem aqui nós fazemos um tempo merecimento, ou seja, é a organização de toda a dos cabos, principalmente pelo fato de deixar eles preparados, né. E caso o cliente em algum momento tiver um problema com a fonte de alimentação, né, um exemplo, a gente consegue remover a fonte sem certificar, perdendo muito tempo com o cabeamento, né. Então muitas máquinas que eles trazem para nós, chegam aqui para a gente com, parecendo um ninho de mafagafos, né. Então esse ninho de mafagafos nós não temos aqui, nós realmente preferimos fazer uma organização perfeita, para que o equipamento depois possa ter as suas manutenções efetuadas à conta. Aí já estamos ligando o equipamento, a gente já vem aí, as memórias são memórias do tipo AIGP, já ligando o equipamento e como entrou aí um M.2 novo, nós também efetuamos aí a instalação do Windows 11. O cliente trouxe a chave para nós e nós efetuamos aí a instalação aí, tendo a finalizada aí na montagem, está colocando a porta lateral e é isso aí galera. APT Manutenção, CPU Gamer.